Você meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, quero primeiramente agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos, trazendo aqui um vídeo sobre moedas de 50 cruzeiros, alguém tem, alguém conhece essa moeda de 50 cruzeiros? Lembrando que essa moeda foi cunhada para a circulação apenas no ano de 1965, aí você já vai deixando aquele like, aquele joinha para fortalecer o trabalho do amigo, compartilhe com o máximo de pessoas, espalhe essa corrente do conhecimento, no final do vídeo deixe seus comentários, suas opiniões e quem não é inscrito aproveita, se inscreve, segue o canal, venha fazer parte desses mais de 178 mil inscritos. E por falar no ano de 1965, antes de eu falar da moeda, eu queria colocar para vocês, quem estiver interessado, no final do vídeo, a gente vai fazer uma retrospectiva sobre o que aconteceu, fatos históricos que marcaram o mundo lá em 1965, lembrando que o nome do canal é Relíquias Históricas, as moedas são grandes relíquias, e alguns fatos históricos também são relíquias históricas, então no final do vídeo, para quem quiser, vai estar lá, fatos históricos que marcaram o mundo em 1965, vai ser muito bacana, aguardo vocês lá. Então vamos começar aqui, falar da moedinha de 1965, vou mostrar a quantidade de seus valores, temos moedas de reverso invertida, reverso horizontal, tem uma moeda chave aqui, incrível, com valor, que chega aí a 30 mil reais, eu vou falar que moeda é essa aqui, isso mesmo, é uma moeda que vale 30 mil reais, e tem outros detalhes, outros lance que ocorreram na fabricação dessas moedas, que fazem com que elas valem muito dinheiro, moedas que chegam a valer entre também 400 e 3 mil reais, Então, o que eu falei para vocês compartilharem? Porque esse é um vídeo completo, eu não vou falar, muitas vezes falam assim, ah, o vídeo é todo igual, não, esse aqui vai ser um vídeo completo, com todos os detalhes que ocorreram com essas moedas, então você vai receber isso aí, através desse vídeo, na bandeja, tá, é mesmo, na bandeja, para você desfrutar desse grande conhecimento numismático que estarei passando para vocês. Então, de cara, eu vou passar aqui uma moeda, que precisa do Incusa, que vale entre 400 e 3 mil reais, então tudo que eu falo aqui, eu estou embasado, estou amparado por algo a mais superior a mim, como o pessoal que cria catálogo, está na pesquisa nesse ramo há muito mais tempo, então eu trouxe aqui o catálogo do Edil Gomes, 2023, terceira edição, onde a gente vai mostrar essas moedas aqui, chamadas de Pseudos Incusa, deixa eu diminuir o zoom aqui, se tiver alguma moeda desse estilo aqui, vale entre 400 e 3 mil reais, esse aqui, efeito contrário, tem uma moeda aqui assim, tem também esse aqui, bonezinho, moeda rotacionada, ou meia lua, isso aqui já é uma moeda que vale entre 150 e 200 reais, dependendo do estado de conservação. Uma moedinha de cupro-níquel, 28 milhões, 213 mil peças, não é uma tiragem baixa, porém também, não é uma tiragem muito alta, muitas pessoas do Brasil afora, não tem essas moedinhas de 50 cruzeiros de 1965. É aqui trazendo elas para vocês no catálogo do Vieira, deixa eu mostrar aqui, 20ª edição de 2024, do Rio de Janeiro, né, então, os valores mais corrigidos, mais atualizados, então, elas normais, uma MBC está 7 reais, uma soberba está custando 20 reais, uma flor de cunho está em média 30 reais. Reverso horizontal, aí já vai para 120 uma MBC, 180 uma soberba, 250 uma flor de cunho. Reverso invertido, 150 uma MBC, 200 reais uma soberba, 300 reais uma flor de cunho. Agora vamos para a moeda secreta, que seria uma moeda, você iria identificá-la pelo ano aqui, acho que saíram de circulação normal 1965, porém, se você tiver aí na sua casa, alguma moeda com data de 1965, 1964, aí sim, olha, quanto vale uma moeda, 1964, 50 cruzeiros, 1964, está no livro Bentes, de Moedas do Brasil, catálogo do Rodrigo Maldonado, 30 mil reais, 30 mil reais, essa moedinha de 50 cruzeiros de 1964. Então é só se ligar nisso aqui, se tiver alguma moeda do ano de 1964, você posta nas redes sociais, Mercado Livre, OLX, procura descobrir um leilão aí, próximo da sua cidade, na capital do seu estado, mas de maneira nenhuma venda essas moedas em lojas, ou bancas, porque você tem que buscar o colecionador, o produto final, o colecionador é o produto final, você levar aí para, atravessador ele vai comprar barato para você, para vender para o colecionador, é o elemento final que vai ficar definitivamente com a moeda, então você tem que procurar colecionador, através dos meios que eu orientei vocês. E por falar em 1965, quem quiser ouvir agora, saber dos fatos históricos, que aconteceram aí no ano de 1965. Bem, no Brasil, no dia 8 de abril de 1965, foi escalado pela primeira vez, o pico mais alto do Brasil, o pico da Neblina, com seus 2.998 metros de altura. Também em 1965, foi inaugurada a TV Globo, e o presidente na época era Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar. E também em 1965, 15 de julho de 1965, na lei 4.737, diz assim, em todo o poder emana do povo, e será exercido em nome do povo, por mandatários escolhidos direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais. Ano também que foi criado a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Quem não lembra, na época tinha o PMDB, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e Arena, Aliança Renovadora Nacional. E os carros da época, alguém lembra dos carros da época, os mais vendidos, da Maratí, aquele Galaxy Rabo de Peixe, lembra do Gordini, do DKV, que era parecido com a Brasília, e outro era parecido com o Fusca também, tinha o Cinca, e o nosso Fusca, que invadia todas as estradas do Brasil, 1965. e foi um ano também marcado por coisas não muito boas. Lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, houve uma chacina lá, em 1965, e também na Indonésia, o expurgo anticomunista, que num golpe de Estado lá, matou mais de 300 mil comunistas na Indonésia, em 1965. E também em 1965, tivemos também a perda, no dia 24 de janeiro, para ser mais exato, de 1965, abriu-se luto oficial pela morte, do estadista Winston Churchill, presidente, participou muito da Segunda Guerra Mundial. Ele foi nascido em 30 de novembro de 1874, seu nome era Winston Leonard Spence Churchill. Então, está aí uma retrospectiva de fatos históricos que marcaram o mundo no ano de 1965. Se você gostou disso aí, deixe também lá nos comentários, para a gente dar continuidade a isso aí. Obrigado a todos pela atenção, aquele abraço e até o próximo vídeo. Aí também, você que é saudosista, coloca aí nos comentários qual foi o time campeão do seu Estado em 1965, para a gente ficar sabendo. Quero saber. aqui no Rio de Janeiro, em 1965, o campeão foi o Flamengo. E aqui no Rio de Janeiro, naquela época, a capital era a Guanabara, era a capital do Estado do Rio de Janeiro. E também, lá na descrição, no topo dos comentários, eu deixo os links para vocês me seguirem pela WhatsApp, Instagram, Facebook, tá? Telegram. Espero vocês lá. Aquele abraço. Tchau. Tchau.